O vídeo anterior passamos aí sobre como restaurar o PC em soluções de problema. Hoje a gente vai fazer a restauração de sistema, que é completamente diferente. E para a gente chegar nessa tela de recuperação do sistema, opções avançadas, a gente vai ter que pressionar a tecla F8 do seu teclado quando iniciar o sistema, ou outra opção de Shift mais a tecla F11, ou se seu Windows estiver em execução, abrindo ainda, você pressiona a tecla Shift do teclado e clica em reiniciar sem soltar a tecla Shift, que vocês vão para a tela de opções avançadas do Windows. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Nosso canal sempre trazendo dica para vocês aí. Essa semana e semana passada foi tudo sobre soluções de problema. Dúvida, pergunta na parte de baixo do comentário. Estamos tentando ajudar vocês a recuperar o Windows de vocês, o 7, o 8 ou o 10. Ok, pessoal? Então vamos embora. Fazendo esses procedimentos que eu expliquei para vocês aí, vamos chegar nessa tela de opções avançadas. Vamos embora, pressionando a tecla F8 ou Shift F11, ou você pressionando as teclas Shift do seu teclado e reiniciando. Tem outras opções também, pessoal, que vocês conseguem chegar nessa tela de opções avançadas de utilização do sistema. Pelo Windows 7 é diferente do Windows 10, porque pelo Windows 7 você vai chegar em uma tela preta. O Windows 7 não consegue chegar nessa tela azul. Essa tela azul é para o Windows 8, 10 ou 11. O Windows 7 você pressiona somente a tecla F8 repetidamente até acessar essa página de opções avançadas de utilização. Lá você vai ter uma página que vai ter o modo seguro, outras configurações que vão fazer você reparar o seu Windows. Então o Windows 7 é pressionando a tecla F8, que o F8 não dá opções no Windows 10, nem no Windows 8, nem no Windows 11. Para esses três Windows 8, 10 e 11, você vai ter que fazer, pelo modo de boot, você vai ter que ter um pendrive bootável ou uma mídia de instalação. Vocês vão reiniciar o PC, dar uma ordem de boot. Quando chegar naquela opção de Português Brasil, na próxima página vocês vão reparar, antes de iniciar para a instalação, você vai ver que tem a frase chamada Reparar o Computador. Ali vocês vão clicar e vocês vão ser direcionados para essa tela de opções avançadas de inicialização. Ou pelas teclas Shift, né? Mas aí o seu Windows tem que estar em perfeito funcionamento. Entre aspas, né? Ligando o Windows. Você pressiona a tecla Shift, reinicia o seu PC ou notebook, sem soltar a tecla Shift. E o outro modo é pela tela de login. Você, quando inicia o seu Windows, ele vai para a tela pedindo a senha. Antes de colocar a senha, você pressiona a tecla Shift. Sem soltar a tecla Shift, você coloca para reiniciar o seu PC ou notebook. Que também, assim, ela vai para essa tela de opções avançadas de inicialização. Essas são as maneiras, tá? Que às vezes esse reparo automático do Windows, quando dá esse erro, ele já vai para essa tela automaticamente. Agora, se por acaso ela não for, esses quatro métodos, tá? O Windows 7, tecla F8. O Windows 10, pela Shift e reiniciando. Ou pela tela de login, Shift e reiniciando. E pela tela de boot, vocês lá, antes de instalar, vocês clicam em reparar o meu computador. Então, vamos seguindo com o vídeo, pessoal. Então, chegamos nessa tela. Escolheu uma opção, tá? Nós vamos aqui, ó. Solução de problema. Clicando nela. Na passada, nós fizemos essa aqui, né? Restaurar o PC. Hoje, a gente vai estar vindo nessa aqui. Opções avançadas. A gente vai estar clicando aqui, pessoal, em restauração do sistema, tá? Que a gente vai fazer essa aqui hoje. Temos aqui também reparo de inicialização, que já passamos em vídeo para vocês. Prontos do comando, que já passamos para vocês. Desconfiguração de inicialização, recuperação da imagem do sistema e atualizar. Então, chegando nessa opção aqui de reparo do Windows, né? A gente vai clicar aqui em solução de problemas. Em solução de problema, a gente fizemos lá no vídeo passado, essa aqui, né? Restaurar o PC. A gente vai vir hoje aqui em opções avançadas. Onde em opções avançadas, nós temos várias funções aqui. Cada uma é para cada um caso, tá? Já fizemos vários vídeos sobre reparo de inicialização, sobre prompt de comando, sobre configurações de inicialização, sobre recuperação da imagem do sistema, sobre desinstalar atualizações. E hoje, nós vamos clicar aqui, ó. Nossa solução de problema. Vamos tentar ajudar vocês aqui em restauração do sistema. Vamos dar um clique. que seu PC, o notebook, ele vai ser reiniciado. Ele vai vir para a primeira fase de configuração para a gente prosseguir. Ele vai passar pelo logo aí da sua placa-mãe, do computador, notebook. Ele parece que está iniciando o sistema, mas ele está vindo para a página de restauração do sistema. Vamos aguardar. Já chega chegando no nosso canal, pessoal, se inscrevendo, soltando o like e deixando suas perguntas e dúvidas aí na parte do comentário. Então, pessoal, chegamos aqui na função de restauração do sistema. A gente vai estar escolhendo aqui uma função aqui, né? Uma conta, no caso, né? No caso, eu só tenho uma conta. Vamos clicar aqui nessa conta. restauração do sistema aqui. Se você tiver uma senha, pode inserir a sua senha aqui. Caso você não tenha, você clica aqui em continuar. Olha só a informação que ele deu, pessoal. Restaura arquivos e configuração do sistema. Ele está informando aqui que não há ponto de restauração criado na unidade do sistema do computador. Para criar um ponto de restauração, há a proteção do sistema. Aqui embaixo ele vem dizendo mais alguma coisa. Nesse caso aqui, pessoal, ele já está dizendo para a gente que não há condições de fazer essa restauração. Então, a gente tem que ficar conformado sabendo que o Windows não vai conseguir fazer. A gente vai ter que entrar em outras opções, então. A gente vai clicar aqui em cancelar que ele vai dar outras formas para a gente tentar conseguir. Então, voltando para a tela, a gente vai ter que clicar em soluções de problema. Então, a gente vai ter que fazer opção aqui. Reparo de inericilização. Corrigir problemas que estão impedindo o carregamento do Windows. Vamos clicar nessa função aqui. Então, está aqui. Diagnosticando o PC, ele vai ver as condições que o Windows está para poder fazer essa correção. Reparo de inericilização. Está dizendo aqui. Reparo de inericilização. Não pode reparar o seu computador. Pressione o opção avançada para tentar reparar o computador ou desligar. Está vendo aqui? Então, você clica em opções avançadas de novo. Até ele dar uma opção para você tentar resgatar o seu Windows. Vamos aqui. Clicar em solução de problema de novo. Opções avançadas. E vamos vir aqui em configurações de inericilização. Vamos clicar aqui. Configurações de inericilização. Está vendo aqui? Reiniciar, que ele vai trazer os modos para a gente. De inericilização. Iniciando, ele vai vir para outra página de novo. Isso aí é meio chatinho, pessoal. Fazer que você tem que ir tentando até que o Windows consiga fazer para você. Então, está aqui. Configuração de inericilização. Está informando aqui embaixo. As opções. A1, habilitar depuração. A2, habilitar logo de inericilização. A3, habilitar vídeo de baixa resolução. A4, habilitar modo de segurança. A5, habilitar modo de segurança com rede. E vai por aí fora. A gente vai clicar no teclado, então, a tecla F4. Que a gente vai habilitar o modo de segurança. Clicando a tecla F4. Ela vai jogar a gente para o módulo de segurança, tá? Do Windows. Caso você não consiga essas funções, você vai ter que formatar o seu notebook ou computador, tá? Caso tenha arquivo, vocês podem tentar usar um programa chamado Rarysboot, que pelo Rarysboot... A pessoa tem que ter uma noção grande de informática para usar o Rarysboot. Mas, você consegue resgatar os seus arquivos todos do computador no notebook. E depois, você vai lá e formata o seu PC. Então, tá aqui. O Windows informou para a gente que conseguiu abrir aqui o módulo de segurança. É sinal que o Windows conseguiu abrir, né? No módulo de segurança. Onde você pode até fazer o uso dele aqui por dentro, assim, rapidamente, de alguma coisa. Você está com acesso agora às suas informações do Windows. basta somente aqui, você, pessoal, clicar agora aqui em reiniciar o PC e vamos ver se o seu Windows vai abrir conforme o meu vai abrir aqui, ó. Cliquei em reiniciar o PC. Vamos ver se ele vai obedecer. Vamos ver se o Windows vai abrir normal. Está carregando o logo. Aí, pessoal, você vai ter que ir tentando outras formas, entendeu? Até... Só acompanhar nossos vídeos do nosso canal que vocês vão ver que cada um é uma forma diferente, mas a gente sempre está explicando para vocês, para vocês tentar corrigir aí e resgatar o sistema operacional de vocês. Vamos ver se o meu Windows vai abrir aqui agora. Está carregando aí a casa. Então, está aí, pessoal. Então, o meu Windows aqui foi inicializado com sucesso, tá? Espero que vocês consigam também aí que isso aí é muito chato, tá? É muito chato para poder fazer, que dá muitos erros e a pessoa, às vezes, desiste. Mas digo para vocês que não desiste, não, tá? Que uma dessas formas aí você vai conseguir resgatar o sistema de vocês. Amanhã volta com a DIC Tecnologia. Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.